Apenas uma colher desse produto e seus morangos irão explodir de flores e frutos. Olha só pessoal, fiz essa nutrição com esse produto que é rico em nitrogênio e mais 9 nutrientes, assim como ferro, cálcio, potássio, manganês, boro e olha só que resultado incrível que eu obtive aqui nos meus pés de morango. Lembrando que eu utilizo adubação orgânica também, tá pessoal? Porém, essa aqui foi a que me surpreendeu. E eu tô falando aqui pra vocês, pessoal, do Forte Flores. Esse nutriente que você compra pronto, é um fertilizante mineral misto da Forte Flores. Lembrando que eu não tô recebendo nada pra fazer esse vídeo, porém como eu gostei muito desse produto, eu tô mostrando pra vocês o resultado. Ele tem NPK mais 9 nutrientes, porém você tem que diluir ele da forma certa, então já vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz aqui o passo a passo. Pra fazer o preparo é bem fácil, 5 litros de água pra uma pitada aqui, ó, bem pouquinho, tá gente? Uma colherzinha de café, que as pininhas já dá. Coloco aqui e misturo bem e vou aplicar aí, ó, uma vez a cada 15 dias na hora mais fria do dia, tá gente? Produto diluído, agora é só aplicar aqui, ó, direto na raiz, em torno aqui de 150 a 200 ml por planta. Dessa maneira, ela vai ficar extremamente viciosa, vai soltar muito fruto, muita flor e você vai ter moranguinhos lindos e saborosos como esses aqui, ó. E aí, gostou da dica? Segue, curte, compartilha!